Música Olá nação azulina, sejam bem vindos a mais um vídeo aqui do Chaves Remista Bom galera, de mais nada eu peço muito pra você deixar o seu like aqui nesse vídeo É muito importante pra que ele possa chegar ao máximo de remistas possíveis espalhadas aí pelo Brasil Que você se inscreva no canal se você não for aqui, muito obrigado Já passamos aí da marca de 7.400 inscritos E assim que a gente chegar em 10.000, iremos sortear uma camisa aqui no canal E fiquem ligados que em breve aí vai ter uma novidade no nosso Instagram também Sobre sorteio pessoal, spoiler pra vocês, tá bom? Bom galera, compartilha esse vídeo e também vou deixar na descrição o botão pra você se tornar membro do canal E colaborar aqui com o nosso trabalho mensalmente Você participa também galera, assim que você se tornar membro do canal por apenas 5 reais mensais Você vai ser destinado a aba comunidade aqui do YouTube E lá você vai encontrar o nosso WhatsApp pra participar do nosso grupo que tá bem legal Tudo sobre o Clube do Remo, sorteios também Que a gente vai realizar ainda essa semana pros nossos membros, tá bom? Bom, eu queria conversar com vocês um pouquinho pessoal sobre algumas situações Primeiro é que assim, eu tenho conversado com a galera que faz conteúdo do Clube do Remo aqui Nos outros canais do Leão Azul E a gente meio que tem entrado assim no consenso de que o Fenômeno Azul ele tá um pouco desanimado Aí eu parei pra pensar em algumas situações do que podem estar ocasionando esse desânimo Bom, a gente ficou 14 anos longe de uma Série B pessoal E oscilando entre ficar sem divisão, Série D, Série C, que foi muito tempo né, nesse sofrimento E nessas competições que o Remo disputou, Série D e Série C Ele sempre entrava como um dos protagonistas, né E com a obrigação de acesso Principalmente Série D e Série C né E quando o Remo subiu, conseguiu acesso no ano passado, início desse ano, pra Série B A gente tava consciente de que seria uma competição muito difícil Que seria a Série B das Série Bs pelo número de camisas que tem na competição A dificuldade que é naturalmente da Série B, seja com times tradicionais ou não Pela competitividade, pela logística que é muito complicada, por tudo Mas a gente também sabia que quando começou a competição, que o principal objetivo do Remo qual era? Ela logo alcançar aquela pontuação ali Ainda é, no caso não Pra escapar de rebaixamento E isso acaba, claro, frustrando os torcedores que querem sim, sempre ver o Remo como protagonista Seja qualquer competição que ele participe E algo que tem desanimado um pouco a torcida, pelo que eu vejo também É sobre contratações Porque semana passada, surgiu o nome do atacante Maxwell, que seria mais um reforço pro clube do Remo E acabaram entrando duas equipes aí de Série B na parada E o empresário do jogador preferiu negociar com essas equipes e deixar o Remo descanteio Então pessoal, é só pra vocês terem um pouco da noção Do quanto de protagonismo o Remo perdeu durante esses anos longe da Série B Por questões naturais financeiras De calendário De geografia também Isso pesa, querendo ou não, na balança O empresário do jogador vai preferir jogar no centro mais próximo ali, né? De São Paulo, Rio de Janeiro Do que VIP Norte Brasil E vai pedir sempre mais cara pra jogar em Belém no Pará A família do jogador também Acaba entrando no negócio Então sempre complica Isso é sempre que eu converso com alguns jogadores Eles já me relataram isso E vocês sabem, né? Vocês são inteligentes o suficiente pra saber disso Mas, assim Outras coisas que acabam desanimando a gente também, que é torcedor É em relação a algumas coisas que acontecem no próprio Remo, sabe? Por exemplo Essa semana foi noticiado que o gramado do CT estaria já apto pra treinamento Que o elenco do clube do Remo treinaria já lá em Uteiro Mas o clube meio que quase que não soltou nada As redes sociais do Remo ainda seguem muito paradas Eu sou um crítico ferrenho sobre essa questão do marketing Sobre a questão das redes sociais Eu acho que dá pra trabalhar muito melhor do que é trabalhado E torce pra que o Remo invista nessas mídias aí Pra que a gente consiga não só a visibilidade nacional E valorização da própria marca do clube do Remo também Isso é fundamental, pessoal Fundamental, sabe? Pro clube do tamanho do clube do Remo Ainda mais numa pandemia Onde a gente ainda tá sofrendo sem bilheteria Outra coisa Surgiu uma notícia essa semana De que, graças a Deus, aí Os jogadores do clube do Remo também Junto com o rival vão se vacinar É assim Eu não vi também muita mobilização do clube nesse sentido, sabe? De se mexer, de mostrar Remo tá abraçando a campanha Os jogadores vão se vacinar Uma campanha dos próprios atletas, assim Falando sobre a campanha da vacinação, a importância Mas é até chato, né? Ficar dando ideia aqui porque eu sei que tem gente lá dentro que ganha pra isso Mas enfim Então é algumas situações que acabam desanimando Mas o que pode animar a gente novamente, pessoal É essa sequência de jogos na Série B Amanhã o clube do Remo enfrenta no Baianão o CSA Adversário recente aí da Copa do Brasil Que foi o... O que ocasionou, graças a Deus, aquele confronto A gente venceu na Copa do Brasil A gente conseguiu a compra do nosso CT E é um jogo fundamental Porque é um jogo de seis pontos O Remo vencer e ultrapassa já o CSA E vai a 19 pontos Começa a chegar na metade do seu objetivo, né? Quase E tem uma sequência bem interessante na Série B também Porque no próximo sexta-feira o Remo encara o Operário Ferroviário em Belém do Pará Depois tem um jogo difícil Difícil, difícil contra o Goiás Lá em Goiânia Depois recebe o Vasco da Gama em Belém O Vasco aí na sua nova fase, né? Com o Lisca doido aí Mas o Remo tem todas as condições sim de vencer o Vasco E tem a última rodada do primeiro turno Confiança, lanterna, fora de casa, lá em Aracaju Então é uma sequência interessante Que o Remo pode sim alcançar aí bons resultados E se tranquilizar na competição E o torcedor meio que Vá dormir um pouco mais tranquilo também Sem criar tanta expectativa assim com contratação e tudo mais Que a gente sabe que é difícil Mas é aquela coisa, pessoal Não adianta a gente pensar em confiança lá na 19 rodada Se a gente não conseguir vencer o CSA amanhã Então é um jogo fundamental O CSA tem um desfalque importante Que é o Dela Torre aí pra essa partida É uma equipe que já tem um treinador também na competição É uma equipe que ainda busca a sua melhor formação E amanhã, pessoal Na nossa live pré-jogo Eu vou receber aqui no canal Um torcedor do CSA Que inclusive participou já do nosso pré-jogo lá da Copa do Brasil O meu amigo Evandro lá do Eternamente Azulino E vou em busca de mais conteúdos também Sobre a equipe lá em Gohano Então é um jogo difícil Mas Correpo tem sim todas as condições nesse domingo De conseguir esses três pontos Passar o CSA E ter uma posição mais tranquila na Série B Porque as equipes também do Z4 Começam ali a querer reagir A nossa situação ainda tá tranquila Porque estamos a quatro pontos Mas é aquela coisa O tropeço amanhã Deus o livre A gente não pode pensar nisso Então é um jogo pra gente levar muito a sério Pra vencer E aí se começar a pensar em Ferroviária Operária, perdão Em Goiás Em Vasco Confiança E decorrer da Série B Tá pessoal? Então é muito importante Muito importante mesmo Uma vitória amanhã no Bainão Então galera É isso que eu queria passar pra vocês nesse recado Quero muito contar com vocês amanhã No nosso live pós-jogo E no pré-jogo também Fundamental Então não se esqueça De deixar o seu like De se tornar inscrito aqui no canal Se tornar membro também Deixei aí na descrição o link Pra você virar membro E te liga lá nas redes sociais Do Chaves de Revista Principalmente no Instagram Pessoal Que a gente vai colocar uma surpresa Bem bacana pra vocês Aí nessa semana Tá bom? Forte abraço E daí Leão Tamo junto